Oi Marcos, fala galera que ouve aqui o Ficções, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, quem nunca ouviu minha voz, aqui é a Grécia Augusta, ou Grécia Bá, lá do podcast As Matildas, e eu vim aqui pra falar pra vocês uma coisa que acho importante. Primeira delas, na verdade, é que a gente tá participando do hashtag podcast é delas, então muito obrigada Marcos por me convidar pra fazer parte desse rolê aqui com você. E a segunda é que a gente precisa sempre absorver as coisas de uma maneira legal. Eu tento fazer isso lá no podcast, eu tento fazer isso na minha vida, e eu vim aqui, na verdade, dar algumas dicas de conteúdo pra você olhar com outros olhos, digamos assim. Então, pra deixar aqui pra vocês curtirem um pouquinho, eu vou deixar uma dica de um livro, uma série e um videoclipe, pra ser um pouco diferente. O livro chama Outras Formas de Usar a Boca, e é muito legal porque fala sobre você se encontrar, você saber quem é você, sobre relacionamentos, sobre seu corpo, sobre sexo, sobre perdão, sobre partidas, e é muito intenso, ele é muito bom. É da autora Rupi Kau. É muito, muito gostoso de ler. A série é The Handbess Tale, que já que lá nas Matildas a gente fala bastante sobre audiovisual, na verdade é o nosso tema. Essa série veio e me desmontou em 2017, porque ela fala sobre, basicamente, o medo que a mulher sente dentro de uma sociedade, é uma série pesada, mas é digna de toda a minha admiração, e recomendo para que todas as pessoas assistam. E o videoclipe, apesar de não ser dessa vibe, chama New Rules, da Dua Lipa. É uma cantora também que eu descobri no ano passado, e a letra é super empoderadora, e fala muito sobre o que a gente precisa aprender mesmo, que é seguir em frente e parar de ser trouxa, digamos assim. O clipe é maravilhoso. Eu que sou uma boa amante de semiótica e estudiosa também, ele tem muitas coisas legais. Então, eu recomendo essas três coisas para vocês, e quando vocês forem assistir, ou escutar, no caso também da música, ou ler, no caso do livro, vejam com outro olhar. Sejam, estejam abertos, permitam-se entender outras coisas, e reler, e ouvir de novo, e assistir de novo, porque cada coisa que a gente tem de produção, de conteúdo, pode fazer muita diferença na sua vida, de alguma forma. Às vezes, para você, às vezes para sua amiga, para o seu amigo, para alguém que você conhece, para a sua família. E enxergar, no geral, depois a sociedade também. Então, essa aqui é a minha dica para vocês. Espero que vocês gostem. E espero vocês também lá nos Matildas. Um beijo grande e até mais.